Vamos lá, ACM, você pediu para mim, eu estou fazendo, hein? Beleza? Tomara que esteja certa essa escala aqui, 20 volts, se você for para colocar aqui, certo? Minivolt, deve ser essa escala aqui que você está me pedindo, porque eu não tenho outro 20. Tem um 20 aqui, mas 20M, então eu fiquei meio perdido, eu estou colocando nessa escala aqui. Tomara que esteja essa escala, eu vou medir os MOSFET com o computador ligado, tá? O computador está ligado, tá bom? Está escutando barulho? Então vamos lá, eu vou ligar, vou colocar lá. Colocando a ponta de prova preta atrás do MOSFET, certo? Vou colocar, medir a primeira tensão, o MOSFET que está para fora da placa, está lá. Beleza? E agora eu vou medir o outro lado. Dá para ver as tensões? Olha lá, este aqui está marcando menos 1,59 e o outro está marcando 6, está certo? E aquele MOSFET que está para fora, mais fora da placa, mais na lateral da placa. Agora eu vou medir o MOSFET que está entre o capacitor sólido e aquele resistor cinza. Esse aqui é o que está mais para fora, beleza? Então vamos lá. Olha, então vou colocar de novo para você ver, olha. Olha, não aponta está dando 6,02 positivo e menos 1,59. Placa mãe ligada, tá? Placa A785GM-SM7. Gente, o ACM está dando uma força legal, olha. Todo mundo me deu uma força, tá bom? Mas eu fui ver lá no comentário dos vídeos, o ACM colocou esse comentário para ver as tensões com o multímetro na escala de 20 volts, está vendo? Tomara que seja essa escala aqui. Então estou fazendo o que ele me pediu, tá bom? Então está aí, o ACM, olha. Então, eu acho que é isso, né? O que é que está? Não sei se é o dreno ou o gate, me desculpa, gente. Deve ser o dreno aqui, eu não sei, tá? Me perdoem, tá? Está aqui e no outro está dando 6, está vendo? Agora eu vou medir o outro. Deu menos 0,6. Já deu uma escala diferente. E, olha, menos 0,0, cara. Está vendo? Será que eu estou pegando certo? Espera aí. Não, está vendo? Está variando bem. Eu desliguei a placa que eu dei mau contato, você entendeu? Vou ligar a placa de novo, tá bom? Ele cai ali. Então, espera aí. Vamos tentar de novo. Ponta de prova, aperta atrás do MOSFET. Aí ele desliga. Espera aí, gente. Desculpa a navalhada. ACM, desculpa aí. Estou tentando, viu? Espera aí, ó. Ele está caindo. Meu Deus, eu tiro o olho. A ponta cai. Espera aí. Está vendo? Menos 3,53. Ok? Agora, eu vou no outro lado lá. Olha. Dá para você ver? Olha lá. Então, em uma ponta está dando 0,6, que é negativo, tá? E o outro está dando menos 3,53. Se você, com essas medições, puder me ajudar, tomara só que a escala esteja certa, entendeu? Dá para ver onde eu coloquei o multímetro, né? Olha aí, ó. Beleza? Eu fiz assim porque fica mais fácil, porque eu não consigo fazer com as duas mãos, entendeu? Eu tive que improvisar. Tá bom? ACM, muito obrigado pela ajuda. Inscritos, me obrigado enormemente. Lembra que eu falei para vocês. Eu vou até um limite, né? Desliguei aqui. Eu vou até um limite onde eu posso fazer as coisas, entendeu? Então, ACM me pediu para fazer isso aqui com o multímetro. O que eu estou fazendo, você entendeu, gente? Agora eu vou desligar. Olha aí. Tá? E eu estou encerrando o vídeo agora. Então, eu vou mostrar a placa para vocês. Agora eu vou tirar daqui, gente. Espera aí, ó. Espera aí. Como é que faz aqui, gente? Espera aí. É. Eu vou ter que encerrar o vídeo agora, porque eu não sei o que aconteceu, que a placa não está aparecendo mais, certo? Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. ACM, muito obrigado, tá bom? Aqui está aí as tensões. Tomara que você possa me ajudar, tá bom? O Grão da Informática agradece. Vocês estão vendo no terá, porque eu fiquei com vergonha agora de aparecer. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pelos inscritos. Vocês estarem se inscrevendo no canal, viu? Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.